Olá, aqui quem vos fala é o profeta Vinícius Serasete. Estarei fazendo várias orações pela tua vida, para que você tenha paz e possa dormir com muita tranquilidade no nome de Jesus Cristo. Essa é uma oração que vai encher a tua casa da paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer a você que você pode deitar na sua cama e deixar essa oração, mesmo que baixinha, deixe ela tocando, porque nesta oração, Deus vai abençoar toda a tua casa e vai trazer muita paz, muita paz em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar pela tua vida em nome de Jesus Cristo. E se você puder, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo e compartilha com outras pessoas. Milhões de pessoas estão sendo abençoadas todos os dias pelas nossas orações. Que Deus opere agora. Senhor Jesus Cristo, em teu nome e debaixo do teu sangue precioso, proteja, ó Deus, e cele com teu precioso sangue cada uma das pessoas da minha casa. Proteja, ó Deus, cubra em o nome de Jesus e pelo poder do teu sangue. Com o poder do teu sangue, Jesus, eu celo agora a minha casa e declaro que toda a potência destruidora no ar, na terra, na água ou no fogo não tem poder sobre a minha casa. Não tem poder sobre a minha família. Minha família está guardada pelo sangue de Jesus. É debaixo do poder do sangue de Jesus que eu destruo toda interferência e ação maligna de demônios contra o meu lar e contra a minha família. Minha casa está totalmente protegida, Senhor. E te peço, acampa teus anjos ao redor da minha casa. Guarda o meu lar. Tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, esta casa teme ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Em nome de Jesus, esta casa pertence ao Senhor e mal nenhum tem poder para entrar aqui na minha casa. É debaixo do sangue de Jesus e no poder do sangue de Jesus que eu declaro a minha casa totalmente protegida. declaro que todos que habitam na minha casa estão guardados e protegidos com o sangue de Jesus Cristo. Nesse momento, declare o nome de cada pessoa que habita na tua casa, que mora junto com você. E como profeta de Deus, eu declaro em nome de Jesus que todos eles estão cobertos com o sangue de Jesus. Senhor, eu também abençoo e declaro protegido. Tudo que estiver ligado à vida dessa pessoa, seu trabalho, seu sustento, seus negócios, cobre com teu precioso sangue. E tudo que estiver ligado a nós, ó Pai, tudo que tiver o nosso nome, proteja e que toda inveja, toda maldade, toda contrariedade, toda investida das trevas, ou até mesmo pessoas usadas pelo inferno para intentar contra a nossa vida ou tentar nos prejudicar, cobre-nos com teu sangue agora, ó Deus, e desfaça toda arma forjada e contrária à nossa vida. Senhor, com o poder do sangue de Jesus, eu declaro a minha terra abençoada e protegida. Portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, eu te peço, Pai, cobre-nos com teu sangue precioso. Que tudo que estiver na minha casa esteja consagrado ao Senhor Jesus. Que seja quebrado toda maldição e todo demônio que estiver por trás de algo, eu exijo agora, neste momento, que Ele caia por terra. Porque minha casa está protegida com o sangue de Jesus. Eu declaro que debaixo do sangue de Jesus, todo lugar onde eu irei estar, neste dia ou no próximo dia, pessoas, empresas, instituições com quem vou tratar, o sangue de Jesus estará comigo continuamente. É debaixo do poder do sangue de Jesus que eu declaro protegido o meu trabalho material e o meu trabalho espiritual. Também declaro, Senhor, que os negócios da nossa família, os veículos, a estrada por onde andarmos, nos ares, nas ruas, qualquer transporte que haveremos de utilizar, está coberto com o sangue de Jesus. Também te peço, ó Deus, proteja a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções debaixo do sangue de Jesus Cristo. Minha casa está protegida com o sangue de Jesus e tudo que eu tocar, ó Deus, eu estarei protegido com o sangue de Jesus. Nenhum mal olhado, nenhuma inveja, nenhuma oração contrária, nenhum desejo vingativo ou desejo mal contra mim irá prevalecer contra a minha vida, porque o Senhor está comigo. Eu declaro, Pai, que a Tua bênção da proteção está sobre a minha casa, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, em Teu nome e debaixo do Teu sangue precioso, proteja, ó Deus, e cele com o Teu precioso sangue cada uma das pessoas da minha casa. Proteja, ó Deus, cubra em o nome de Jesus e pelo poder do Teu sangue. Com o poder do Teu sangue, Jesus, eu celo agora a minha casa e declaro que toda potência destruidora no ar, na terra, na água ou no fogo não tem poder sobre a minha casa, não tem poder sobre a minha família. Minha família está guardada pelo sangue de Jesus. É debaixo do poder do sangue de Jesus que eu destruo toda interferência e ação maligna de demônios contra o meu lar e contra a minha família. Minha casa está totalmente protegida, Senhor, e Te peço, acampa Teus anjos ao redor da minha casa. Guarda o meu lar. Tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, esta casa teme ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Em nome de Jesus, esta casa pertence ao Senhor e mal nenhum tem poder para entrar aqui na minha casa. É debaixo do sangue de Jesus e no poder do sangue de Jesus que eu declaro a minha casa totalmente protegida. Declaro que todos que habitam na minha casa estão guardados e protegidos com o sangue de Jesus Cristo. Nesse momento, declare o nome de cada pessoa que habita na tua casa, que mora junto com você. E como profeta de Deus, eu declaro em nome de Jesus que todos eles estão cobertos com o sangue de Jesus. Senhor, eu também abençoo e declaro protegido. Tudo que estiver ligado à vida dessa pessoa, seu trabalho, seu sustento, seus negócios, cobre com teu precioso sangue. Tudo que estiver ligado a nós, ó Pai. Tudo que tiver o nosso nome, proteja. E que toda inveja, toda maldade, toda contrariedade, toda investida das trevas ou até mesmo pessoas usadas pelo inferno para intentar contra a nossa vida ou tentar nos prejudicar, cobre-nos com teu sangue agora, ó Deus. E desfaça toda arma forjada e contrária à nossa vida. Senhor, com o poder do sangue de Jesus, eu declaro a minha terra abençoada e protegida. Portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos. Eu te peço, Pai, cobre-nos com teu sangue precioso. Que tudo que estiver na minha casa esteja consagrado ao Senhor Jesus. Que seja quebrado toda maldição e todo demônio que estiver por trás de algo, eu exijo agora, neste momento, que ele caia por terra. Porque minha casa está protegida com o sangue de Jesus. Eu declaro que debaixo do sangue de Jesus, todo lugar onde eu irei estar neste dia ou no próximo dia, pessoas, empresas, instituições com quem vou tratar, o sangue de Jesus estará comigo continuamente. É debaixo do poder do sangue de Jesus que eu declaro protegido o meu trabalho material e o meu trabalho espiritual. Também declaro, Senhor, que os negócios da nossa família, os veículos, a estrada por onde andarmos, nos ares, nas ruas, qualquer transporte que haveremos de utilizar, está coberto com o sangue de Jesus. Também te peço a Deus, proteja a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções debaixo do sangue de Jesus Cristo. Minha casa está protegida com o sangue de Jesus e tudo o que eu tocar, ó Deus, eu estarei protegido com o sangue de Jesus. Nenhum mal olhado, nenhuma inveja, nenhuma oração contrária, nenhum desejo vingativo ou desejo mal contra mim irá prevalecer contra a minha vida, porque o Senhor está comigo. Eu declaro, Pai, que a Tua bênção da proteção está sobre a minha casa, no nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra-se refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil poderão cair ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o Teu refúgio e do Altíssimo a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o honrarei. Com longura de dias, fartaloei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és o Criador do céu e da terra. Tu tens todo o poder. Tu és soberano. E é na autoridade do Teu nome, na autoridade de Jesus, aquele que nos confiou o Seu poder, a Sua autoridade, para pisarmos serpentes e escorpiões. E sobre toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum, que paralisamos completamente, todo tipo agora, de mover maligno contra esta vida e contra esta família. Nos levantamos contra todo tipo de atividade das trevas, contra esta casa, gerando brigas, discussões, descontentamento e até mesmo frieza. Vamos contra todo o mal, ó Deus, que está se lançando contra esta família, ou se lançando contra este lugar. E damos ordem para que toda ação do inimigo seja desfeita em o nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos agora, ó Deus, que a Tua mão de poder comece a quebrar completamente toda a ação maligna, e aonde tiver um demônio que estiver agindo na vida dessa pessoa, ou encantando algum membro da família, pelo Teu poder, Jesus, que essa ação de Satanás seja quebrada. Cancelamos toda a obra de feitiçaria, toda a obra envolvendo o nome dessa pessoa, envolvendo os seus filhos, envolvendo o seu casamento, envolvendo os seus negócios. Damos ordem para que toda ação contrária seja quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo. Quebramos completamente a intenção do inimigo, e declaramos que toda a arma forjada contra esta família, contra esta casa, não prosperará. E toda a língua que ousar em juízo contra esta família, contra a vida dessa pessoa, Senhor, desde já eu declaro, ela não condenará. Senhor, a Tua mão de poder está sobre essa pessoa que está orando junto conosco neste momento, e que toda a influência espiritual contra a casa, toda a influência espiritual contra a família, seja quebrada neste exato momento. Paralisamos toda a palavra maldita, toda a praga lançada, todo o dardo inflamado do inimigo, para enfermar, para gerar confusão, para gerar perturbações ou até mesmo angústia. E dou ordem para que toda ação do inimigo seja quebrada pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Pai, é na autoridade do nome de Jesus, que cancelo tudo aquilo que está drenando as forças e as energias dessa pessoa. Todo o levante de inveja, todo o levante de feitiçaria, todo o levante de contrariedade, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Arranca agora todo o mal que está drenando as forças, as energias dessa pessoa. Eu exijo agora que todo o poder maligno, toda a influência das trevas, todo o mal mandado, todo o derramamento de sangue contra a vida dessa pessoa, eu exijo que esse mal seja quebrado pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, venha agora, Senhor, a desfazer, ó Deus, todo o tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo o nó, tudo o que tentar o Senhor fazer para prender ela, para manter ela em cativeiro, para prendê-la espiritualmente. Senhor, coloca a Tua mão de poder agora e desfaça, Pai, todo o laço do diabo. Desfaça, Senhor, toda a cilada de Satanás, toda a armadilha do inimigo, tudo o que se prendeu a essa pessoa, tudo o que se prendeu ao casamento dela ou ao negócio dela. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, nós oramos para que todas as cadeias do inferno sejam quebradas. Nós oramos para que todo o laço do inimigo seja desfeito em nome de Jesus. E essa situação, Pai, que humanamente não tem solução, essa situação, Senhor, que humanamente não tem como ser resolvida, Senhor, pelos meios aqui dessa terra, nós oramos agora para que haja uma intervenção sobrenatural, para que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, para que o poder de Deus agora toque na casa dessa pessoa. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, para que a intervenção do Senhor entre em ação agora, para que os anjos do Senhor, os anjos do Senhor acampem-se ao redor desta vida, ao redor desta casa. Eu declaro, Pai, que tudo aquilo que se perdeu vai ser restaurado, tudo aquilo, Senhor, que morreu vai ser ressuscitado, tudo aquilo que adoeceu vai agora ser curado. Em nome de Jesus, eu oro para que o poder criativo do nosso Deus entre em ação. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus Cristo haja cura, no nome do Senhor Jesus Cristo haja restauração, no nome do Senhor Jesus Cristo haja restituição sobre a vida dessa pessoa, sobre seu casamento, sobre sua família, sobre seu lar e sobre seus negócios. Como profeta de Deus, eu declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo, a vida de Deus começa a fluir dentro dessa casa. A vida de Deus começa a fluir na alma dessa pessoa. Toda depressão, angústia, ansiedade e aflição vão embora agora para nunca mais voltar. E que a vida de Deus, a paz de Deus, a saúde divina entre nesta vida, entre agora nesta casa. Que a luz de Deus ilumine esse lar. Que a luz de Deus entre agora nesse quarto de hospital. Que a luz de Deus entre dentro deste escritório. Que a luz de Deus entre dentro deste carro. Senhor, que a tua vida tome agora este ambiente. Tome agora este lugar. Tome agora esta vida. E trevas sejam dissipadas. Trevas vão embora no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o poder do nosso Deus, o poder do nosso Deus seja levantado agora nessa vida. O poder do nosso Deus seja levantado dentro desta casa. dentro desta família. A partir de hoje, eu declaro que esta casa está liberta. A partir de hoje, eu declaro que esta vida está liberta. Eu declaro em nome de Jesus, que a presença de Deus está agora sobre essa pessoa. Você que está aí junto comigo nessa oração, diga. Eu recebo Jesus na minha vida. Eu recebo a presença de Deus na minha vida. Eu creio na promessa de Deus. E eu creio que Jesus está me dando vida abundante. Declare comigo. Eu creio que Jesus está agora aqui comigo. Clame e diga, Jesus, vem agora aonde eu estou. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que neste momento, o Senhor que contempla aqueles que estão passando por momentos de sofrimento, Senhor, que neste momento o Senhor venha a tocar em suas vidas, renovando as suas forças. Eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar. Portanto, Senhor, conforme a Tua vontade, traga alívio para essa dor. Derrama um bálsamo sobre as feridas deste homem, desta mulher. Que esta casa seja visitada neste momento pelo poder de Deus. Eu sei, Senhor, que Tu tens o poder para restaurar este relacionamento. Tu tens o poder, Senhor, de abrir esta porta de emprego, porque nada, absolutamente nada, é impossível para Ti. Ó Deus, nos faça fortes para enfrentarmos todo o mal. E para que possamos resistir a Ele com fé no Teu nome, Senhor. Possamos estar íntimos do Senhor. Nos ensine a ser alegres. Independente das circunstâncias, coloca, Senhor, a alegria, como o apóstolo Paulo diz. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor, embora muitas coisas nos entristeçam, temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Queremos orar em todo o tempo, não por obrigação, mas pelo prazer de estar na Tua presença. Senhor, nós temos um coração grato para que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado e tem nos confiado, não nos afaste de Ti, ao contrário, nos torne ainda, Senhor, mais gratos, mais rendidos a Ti, ó Deus, por toda a Tua fidelidade que o Senhor tem mostrado conosco. Senhor, eu quero Te pedir que dê um sono tranquilo, tranquilo, sereno, reparador, restaurador a esta pessoa que está ouvindo esta oração agora no nome de Jesus. Que todo o sentimento de ansiedade, de preocupação e de medo sejam substituídos por uma paz interior e que ela possa ter esperança, independente dos problemas que esteja enfrentando, porque eu sei, Senhor, que Tu tens o controle de todas as coisas. E neste momento, Senhor, Tu irás agir em favor desta vida. Senhor, eu Te peço, libera o Teu favor sobre esta casa, libera o Teu favor sobre esta família e tudo aquilo que estiver trancado, Senhor, abre agora. Tudo aquilo que estiver, Senhor, impedido pelo inimigo, Senhor, envia Teu anjo para abrir caminho a este Filho que tem fé no Senhor. Também oro, ó Deus, para que o Senhor possa restaurar relacionamentos que estão quebrados, que o Senhor possa restaurar casamentos, possa restaurar, Senhor, aquilo que foi desfeito ou até mesmo aquilo que foi desgastado pelo inimigo. Também te peço, Deus, que o Senhor nos dê força para enfrentarmos qualquer tipo de adversidade, porque sabemos, ó Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Coloque em nós, ó Deus, um coração puro e um espírito que seja reto para que possamos ser parecidos com Jesus em todo o tempo. Senhor, que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias, mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que Ele, na nossa vida, nos torna fortes, nos torna resistentes e nos torna capazes para vencermos e para transpormos qualquer situação. Senhor, nós sabemos que Tu tens todo o poder sobre todas as coisas e que não há nada que o Senhor não possa fazer, não há impossíveis para Ti, ó Deus. Por isso, eu te peço que, nesse momento, o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está orando, Senhor, que talvez seus olhos estejam lacrimejando na Tua presença e te peço, opera um milagre na vida daqueles que têm lutado contra enfermidades. Mesmo, Senhor, que estejam desenganados pela medicina, eu oro por uma intervenção, neste momento, dentro deste quarto, uma intervenção sobrenatural no corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro para que toda infecção, para que toda inflamação, para que todo mal que está agindo no sangue ou nos órgãos desapareça pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o poder de maravilhas entre em ação neste momento, porque o Senhor está acima da ciência, acima do conhecimento humano e Tu tens o poder, ó Deus, de restaurar agora este corpo físico em nome de Jesus. Declare junto comigo, eu creio, eu creio no poder de Deus, eu creio nessa ação de Deus. Também oro, ó Deus, para que o Senhor traga paz a esta casa e que todo conflito, Senhor, nesta casa acabe neste momento. Senhor, esta pessoa irá repetir essa oração por sete vezes e eu te peço que a cada vez que ela repetir essa oração, o Senhor possa estar liberando, assim como liberou o Sobrená Amã, a Tua promessa de cura, a Tua promessa de milagre. Traga restauração, Senhor, de todo o conflito dentro desta casa. Traga paz sobre este lar e restaura o relacionamento entre pais e filhos. Tira toda a mágoa, todo o ressentimento e faça um milagre conforme a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que Tu tens o poder e sabemos, ó Deus, que o Senhor é pela família, é pelo lar, é pela paz. Por isso, Senhor, estende agora a Tua mão de poder sobre esta família, restaura marido e mulher, restaura filhos e pais e pais e filhos e traga alívio a cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Aquele que perdeu a esperança, ó Deus, traga a esperança, traga alívio ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã. E Te pedimos, ó Deus, aumenta a nossa fé para que ela seja suficiente para esperar no Senhor. Tira de nós toda a ansiedade, toda a aflição, toda a agonia, para que possamos descansar em Tuas promessas. Fortaleça nosso coração, Senhor, sim. Fortaleça o nosso interior, ó Deus, e ensina-nos a esperar com paciência em Ti. Senhor, aumenta mais e mais a nossa confiança, porque sabemos que se tivermos um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, diremos a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te do mar. Senhor, há uma convicção dentro de nós que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Muitas vezes oramos, Senhor, para que o Senhor tire os nossos olhos das circunstâncias. Mas, Deus, que neste momento não apenas os nossos olhos sejam tirados das circunstâncias, mas nossos olhos sejam colocados em Ti. Esperança nossa, a nossa confiança está em Ti, ó Deus, e o Senhor nos dará vitória sobre toda a decepção e sobre todo o mal, Senhor. Cremos em Ti e estamos sendo fortalecidos, ó Deus, pelo Teu poder através do Espírito, Espírito Santo nesta oração. E aquele, ó Deus, que perdeu coisas, aquele que teve uma destruição em sua vida ou em alguma área da sua vida, eu oro, ó Deus, para que o Senhor dê uma chance nele de recomeçar e de tentar novamente, dar uma oportunidade a essa pessoa, ó Deus, a esta que está assumindo os seus erros neste momento e que aprendeu com eles, eu te peço, ó Deus, traga a Tua paz, quebre agora toda a maldição sobre a vida dessa pessoa e restaura a vida dela, Pai, em o nome de Jesus. Também nós oramos, ó Deus, para que toda inveja, toda contrariedade, todo tipo, ó Deus, de oposição das trevas a esta casa e esta família caia por terra em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que as famílias venham superar todo tipo de dificuldade financeira. Eu oro para que as portas financeiras se abram. Eu oro, ó Deus, para que haja solução de problemas agora, haja quitação de dívidas em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, que haja cura de enfermidade, onde o médico já falou que não há cura. Eu declaro saúde a esse corpo e eu peço ao Senhor que se revele a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo, ó Deus, todas as Tuas promessas se cumprirão na vida dela. Eu profetizo que cada uma, Senhor, das Tuas promessas não caíram por terra. Certamente o Senhor dará uma coroa de alegria em vez de tristeza, perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Senhor, arranca todo o espírito de ressentimento, tudo aquilo que tem ocupado a mente dessa pessoa, trazendo preocupação, trazendo nervosismo, trazendo ansiedade e coloca dentro dela, Pai, um sentimento novo. Coloca dentro dela, Senhor, um coração cheio de alegria em nome de Jesus. Também te peço, ó Deus, que o Senhor substitua o medo pela coragem e que ela experimente a nova vida que o Senhor tem para ela. Tira, Senhor, a dor, tira, Senhor, o trauma, tira os complexos, tira tudo aquilo que paralisa, ó Deus, a vida dela e que a partir de agora, Senhor, ela viva totalmente livre de todo o sentimento ruim, de todo o sentimento tóxico de dentro da sua alma. Lava ela, Senhor, pela Tua Palavra. Lava ela pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que pela Tua Palavra e pelo sangue de Jesus, a vida de cada pessoa está sendo purificada, está sendo livre e que neste momento, ó Deus, essa pessoa tem uma experiência sobrenatural. Senhor, ó Deus, apareça a ela, fale com ela, manifeste-se a ela, dá sonhos proféticos a ela, livra ela, Senhor, de toda tentação, ajude a Senhor a permanecer no caminho da santidade, quebra as cadeias, Pai, quebra as amarras, traga libertação, traga fortalecimento, traga cura e traga renovação, Senhor, eu profetizo, famílias curadas, eu profetizo, Senhor, famílias nascidas de novo, eu profetizo, Senhor, que esta casa está guardada pelas mãos do Senhor em nome de Jesus e que esta casa, Senhor, ela experimente a verdadeira prosperidade, que a abundância do Senhor encha todas as peças dessa casa. Eu declaro também, ó Deus, que a mão do Senhor estará guiando cada decisão desta família, ajude-os a tomar decisões e guia-os, Pai, pelos caminhos da Tua perfeita e santa vontade. Aquilo que for do Senhor traga para eles, aquilo, Senhor, que está impedido no mundo espiritual, Senhor, aquilo que está travado no mundo espiritual, mas que pertence a eles, como profeta de Deus, eu libero uma palavra, irá destravar agora, irá destravar a cada oração, a cada oração, irá destravar na sétima vez, Pai, no mundo espiritual, irá ser liberada, Pai, pelo Teu poder, a vida dessa pessoa, a Sua bênção e o Seu milagre, Pai, em nome de Jesus. Também eu oro a Deus para que o Senhor possa trazer a Tua bênção sobre os filhos deste casal, desta família, trazendo o Senhor força, trazendo vida, abençoe a vida sentimental dessa pessoa, trazendo o Senhor a Tua bênção, trazendo o Teu milagre e restaurando a vida dela em nome de Jesus. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor estabeleça uma nova trajetória nessa caminhada, que todos os problemas sejam resolvidos, declare amém, diga, eu creio e receba a cura agora, completamente sobre a Tua vida, no Teu espírito, na Tua alma e no Teu corpo. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, que esta pessoa, ela é preciosa aos olhos do Senhor e que o Senhor está guardando ela e guardando a Sua família em nome de Jesus. Eu sou o profeta Vinícius Iracete e gostaria que você fizesse essa oração e repetisse ela por mais seis vezes, ao total tem que ser sete vezes. Amém? Como os sete mergulhos de Naaman, faça pela fé e receba um grande liberar de Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que neste momento o Senhor que contempla aqueles que estão passando por momentos de sofrimento, Senhor, que neste momento o Senhor venha a tocar em suas vidas, renovando as suas forças. Eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar. Portanto, Senhor, conforme a Tua vontade, traga alívio para essa dor, derrama um bálsamo sobre as feridas deste homem, desta mulher, que esta casa seja visitada neste momento pelo poder de Deus. Eu sei, Senhor, que Tu tens o poder para restaurar este relacionamento. Tu tens o poder, Senhor, de abrir essa porta de emprego porque nada, absolutamente nada é impossível para Ti. Ó Deus, nos faça fortes para enfrentarmos todo o mal e para que possamos resistir a Ele com fé no Teu nome, Senhor. Possamos estar íntimos do Senhor, nos ensine a ser alegres, independente das circunstâncias, coloca, Senhor, a alegria, como o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, Senhor, embora muitas coisas nos entristeçam, temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Queremos orar em todo o tempo, não por obrigação, mas pelo prazer de estar na Tua presença. Senhor, nós temos um coração grato para que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado e tem nos confiado, não nos afaste de Ti, ao contrário, nos torne ainda, Senhor, mais gratos, mais rendidos a Ti, ó Deus, por toda a Tua fidelidade que o Senhor tem mostrado conosco. Senhor, eu quero Te pedir que dê um sono tranquilo, tranquilo, sereno, reparador, restaurador a esta pessoa que está ouvindo esta oração agora no nome de Jesus. Que todo o sentimento de ansiedade, de preocupação e de medo sejam substituídos por uma paz interior e que ela possa ter esperança independente dos problemas que esteja enfrentando porque eu sei, Senhor, que Tu tens o controle de todas as coisas e neste momento, Senhor, Tu irás agir em favor desta vida. Senhor, eu Te peço, libera o Teu favor sobre esta casa, libera o Teu favor sobre esta família e tudo aquilo que estiver trancado, Senhor, abre agora, tudo aquilo que estiver, é, Senhor, impedido pelo inimigo, Senhor, envia Teu anjo para abrir caminho a este filho que tem fé no Senhor. Também oro a Deus para que o Senhor possa restaurar relacionamentos que estão quebrados, que o Senhor possa restaurar casamentos, possa restaurar, Senhor, aquilo que foi desfeito ou até mesmo aquilo que foi desgastado pelo inimigo. Também Te peço, Deus, que o Senhor nos dê força para enfrentarmos qualquer tipo de adversidade, porque sabemos, ó Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Coloque em nós, ó Deus, um coração puro e um espírito que seja reto para que possamos ser parecidos com Jesus em todo o tempo. Senhor, que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias, mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que Ele, na nossa vida, nos torna fortes, nos torna resistentes e nos torna capazes para vencermos e para transpormos qualquer situação. Senhor, nós sabemos que Tu tens todo o poder sobre todas as coisas e que não há nada que o Senhor não possa fazer, não há impossíveis para Ti, ó Deus. Por isso, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está orando, Senhor, que talvez seus olhos estejam lacrimejando na Tua presença e te peço, opera um milagre na vida daqueles que têm lutado contra enfermidades, mesmo o Senhor que estejam desenganados pela medicina, eu oro por uma intervenção neste momento dentro deste quarto, uma intervenção sobrenatural no corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés, eu oro para que toda infecção, para que toda inflamação, para que todo mal que está agindo no sangue ou nos órgãos desapareça pelo poder do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o poder de maravilhas entre em ação neste momento porque o Senhor está acima da ciência, acima do conhecimento humano e Tu tens o poder ó Deus de restaurar agora este corpo físico em nome de Jesus, declare junto comigo, eu creio, eu creio no poder de Deus, eu creio nessa ação de Deus, também oro a Deus para que o Senhor traga paz a esta casa e que todo conflito Senhor nesta casa acabe neste momento Senhor esta pessoa irá repetir essa oração por sete vezes e eu te peço que a cada vez que ela repetir essa oração o Senhor possa estar liberando assim como liberou sobre Naaman a Tua promessa de cura a Tua promessa de milagre traga a restauração Senhor de todo conflito dentro dessa casa traga paz sobre esse lar e restaura o relacionamento entre pais e filhos tira toda mágoa todo ressentimento e faça um milagre conforme a Tua vontade Senhor nós sabemos que Tu tens o poder e sabemos ó Deus que o Senhor é pela família é pelo lar é pela paz por isso Senhor estende agora a Tua mão de poder sobre esta família restaura marido e mulher restaura filhos e pais e pais e filhos e traga alívio a cada coração ó Deus em nome de Jesus aquele que perdeu a esperança ó Deus traga a esperança traga alívio ao coração do meu irmão ao coração da minha irmã e te pedimos ó Deus aumenta a nossa fé para que ela seja suficiente para esperar no Senhor tira de nós toda ansiedade toda aflição toda agonia para que possamos descansar em Tuas promessas fortaleça nosso coração Senhor sim fortaleça o nosso interior ó Deus e ensina-nos a esperar com paciência em Ti Senhor aumenta mais e mais a nossa confiança porque sabemos que se tivermos um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda como disse Jesus diremos a este monte monte ergue-te daqui e lança-te do mar Senhor há uma convicção dentro de nós que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação muitas vezes oramos Senhor para que o Senhor tire os nossos olhos das circunstâncias mas Deus que neste momento não apenas os nossos olhos sejam tirados das circunstâncias mas nossos olhos sejam colocados em Ti esperança nossa a nossa confiança está em Ti ó Deus e o Senhor nos dará vitória sobre toda decepção e sobre todo o mal Senhor cremos em Ti e estamos sendo fortalecidos ó Deus pelo Teu poder através do Espírito Santo nesta oração e aquele ó Deus que perdeu coisas aquele que teve uma destruição em sua vida ou em alguma área da sua vida eu oro ó Deus para que o Senhor dê uma chance nele de recomeçar e de tentar novamente dar uma oportunidade a essa pessoa ó Deus a esta que está assumindo os seus erros neste momento e que aprendeu com eles eu te peço ó Deus traga a Tua paz quebre agora toda maldição sobre a vida dessa pessoa e restaura a vida dela Pai em o nome de Jesus também nós oramos ó Deus para que toda inveja toda contrariedade todo tipo ó Deus de oposição das trevas a esta casa e a esta família caia por terra em nome de Jesus oramos oramos ó Deus para que as famílias venham superar todo tipo de dificuldade financeira eu oro para que as portas financeiras se abram eu oro ó Deus para que haja solução de problemas agora haja quitação de dívidas em nome de Jesus Senhor eu declaro Senhor que haja cura de enfermidade onde o médico já falou que não há cura eu declaro saúde a esse corpo e eu peço ao Senhor que se revele a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo ó Deus todas as tuas promessas se cumprirão na vida dela eu profetizo que cada uma Senhor das tuas promessas não caíram por terra certamente o Senhor dará uma coroa de alegria em vez de tristeza perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto Senhor arranca todo espírito de ressentimento tudo aquilo que tem ocupado a mente dessa pessoa trazendo preocupação trazendo nervosismo trazendo ansiedade e coloca dentro dela Pai um sentimento novo coloca dentro dela Senhor um coração cheio de alegria em nome de Jesus também te peço ó Deus que o Senhor substitua o medo pela coragem e que ela experimente a nova vida que o Senhor tem para ela tira Senhor a dor tira Senhor o trauma tira os complexos tira tudo aquilo que paralisa ó Deus a vida dela e que a partir de agora Senhor ela viva totalmente livre de todo o sentimento ruim de todo o sentimento tóxico de dentro da sua alma lava ela Senhor pela tua palavra lava ela pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus e eu declaro Pai em nome de Jesus que pela tua palavra e pelo sangue de Jesus a vida de cada pessoa está sendo purificada está sendo livre e que neste momento ó Deus essa pessoa tem uma experiência sobrenatural Senhor ó Deus apareça a ela fale com ela manifeste-se a ela dá sonhos proféticos a ela livra ela Senhor de toda tentação ajude a Senhor a permanecer no caminho da santidade quebra as cadeias Pai quebra as amarras traga libertação traga fortalecimento traga cura e traga renovação Senhor eu profetizo famílias curadas eu profetizo Senhor famílias nascidas de novo eu profetizo Senhor que esta casa está guardada pelas mãos do Senhor em nome de Jesus e que esta casa Senhor ela experimente a verdadeira prosperidade que a abundância do Senhor encha todas as peças dessa casa eu declaro também ó Deus que a mão do Senhor estará guiando cada decisão desta família ajude-os a tomar decisões e guia-os Pai pelos caminhos da tua perfeita e santa vontade aquilo que for do Senhor traga pra eles aquilo Senhor que está impedido no mundo espiritual Senhor aquilo que está travado no mundo espiritual mas que pertence a eles como profeta de Deus eu libero uma palavra e irá destravar irá destravar irá destravar a cada oração a cada oração irá destravar na sétima vez Pai no mundo espiritual irá ser liberada Pai pelo teu poder trazer a vida a vida dessa pessoa a sua bênção a sua bênção e o seu milagre Pai em nome de Jesus também eu oro a Deus para que o Senhor possa trazer a tua bênção sobre os filhos deste casal desta família trazendo o Senhor força trazendo vida abençoe a vida sentimental dessa pessoa trazendo o Senhor a tua bênção trazendo o teu milagre e restaurando a vida dela em nome de Jesus e eu oro Pai em nome de Jesus para que o Senhor estabeleça uma nova trajetória nessa caminhada que todos os problemas sejam resolvidos declare amém diga eu creio e receba cura agora completamente sobre a tua vida no teu espírito a tua alma e no teu corpo em nome de Jesus Senhor eu declaro Senhor que esta pessoa ela é preciosa aos olhos do Senhor e que o Senhor está guardando ela e guardando a sua família em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu te peço que neste momento o Senhor que contempla aqueles que estão passando por momentos de sofrimento Senhor que neste momento o Senhor venha a tocar em suas vidas renovando as suas forças eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar portanto Senhor conforme a tua vontade traga alívio para essa dor derrama um bálsamo sobre as feridas deste homem e desta mulher que esta casa seja visitada neste momento pelo poder de Deus eu sei Senhor que tu tens o poder para restaurar este relacionamento tu tens o poder Senhor de abrir esta porta de emprego porque nada absolutamente nada é impossível para ti ó Deus nos faça fortes para enfrentarmos todo o mal e para que possamos resistir a ele com fé no teu nome Senhor possamos estar íntimos do Senhor nos ensine a ser alegres independente das circunstâncias coloca Senhor a alegria como o apóstolo Paulo diz alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos Senhor embora muitas coisas nos entristeçam temos motivos de sobra para nos alegrarmos queremos orar em todo o tempo não por obrigação mas pelo prazer de estar na tua presença Senhor nós temos um coração grato para que tudo aquilo ó Deus que o Senhor tem nos dado e tem nos confiado não nos afaste de ti ao contrário nos torne ainda Senhor mais gratos mais rendidos a ti ó Deus por toda a tua fidelidade que o Senhor tem mostrado conosco Senhor eu quero te pedir que dê um sono tranquilo tranquilo sereno reparador restaurador a esta pessoa que está ouvindo esta oração agora no nome de Jesus que todo o sentimento de ansiedade de preocupação e de medo sejam substituídos por uma paz interior e que ela possa ter esperança independente dos problemas que esteja enfrentando porque eu sei Senhor que tu tens o controle de todas as coisas e neste momento Senhor tu irás agir em favor desta vida Senhor eu te peço libera o teu favor sobre esta casa libera o teu favor sobre esta família e tudo aquilo que estiver trancado Senhor abre agora tudo aquilo que estiver Senhor impedido pelo inimigo Senhor envia teu anjo para abrir caminho a este filho que tem fé no Senhor também oro a Deus para que o Senhor possa restaurar relacionamentos que estão quebrados que o Senhor possa restaurar casamentos possa restaurar Senhor aquilo que foi desfeito ou até mesmo aquilo que foi desgastado pelo inimigo também te peço Deus que o Senhor nos dê força para enfrentarmos qualquer tipo de adversidade porque sabemos ó Deus que a alegria do Senhor é a nossa força coloque em nós ó Deus um coração puro e um espírito que seja reto para que possamos ser parecidos com Jesus em todo o tempo Senhor que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador que Ele na nossa vida nos torna fortes nos torna resistentes e nos torna capazes para vencermos e para transpormos qualquer situação Senhor nós sabemos que Tu tens todo o poder sobre todas as coisas e que não há nada que o Senhor não possa fazer não há impossíveis para Ti ó Deus por isso eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está orando Senhor que talvez seus olhos estejam lacrimejando na Tua presença e te peço opera um milagre na vida daqueles que tem lutado contra enfermidades mesmo Senhor que estejam desenganados pela medicina eu oro por uma intervenção neste momento dentro deste quarto uma intervenção sobrenatural no corpo físico do alto da cabeça a planta dos pés eu oro para que toda infecção para que toda inflamação para que todo mal que está agindo no sangue ou nos órgãos desapareça pelo poder do Senhor Jesus Cristo eu oro para que o poder de maravilhas entre em ação neste momento porque o Senhor está acima da ciência acima do conhecimento humano e Tu tens o poder ó Deus de restaurar agora este corpo físico em nome de Jesus declare junto comigo eu creio eu creio eu creio no poder de Deus eu creio nessa ação de Deus também oro a Deus para que o Senhor traga paz a esta casa e que todo conflito Senhor nesta casa acabe neste momento Senhor esta pessoa irá repetir esta oração por sete vezes e eu te peço que a cada vez que ela repetir esta oração o Senhor possa estar liberando assim como liberou sobre Naaman a Tua promessa de cura a Tua promessa de milagre traga restauração Senhor de todo o conflito dentro desta casa traga paz sobre este lar e restaura o relacionamento entre pais e filhos tira toda a mágoa todo o ressentimento e faça um milagre conforme a Tua vontade Senhor nós sabemos que Tu tens o poder e sabemos ó Deus que o Senhor é pela família é pelo lar é pela paz por isso Senhor estende agora a Tua mão de poder sobre esta família restaura marido e mulher restaura filhos e pais e pais e filhos e traga alívio a cada coração ó Deus em nome de Jesus aquele que perdeu a esperança ó Deus traga a esperança traga alívio ao coração do meu irmão ao coração da minha irmã e Te pedimos ó Deus aumenta a nossa fé para que ela seja suficiente para esperar no Senhor tira de nós toda ansiedade toda aflição toda agonia para que possamos descansar em Tuas promessas fortaleça nosso coração Senhor sim fortaleça o nosso interior ó Deus e ensina-nos a esperar com paciência em Ti Senhor aumenta mais e mais a nossa confiança porque sabemos que se tivermos um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda como disse Jesus diremos a este monte monte ergue-te daqui e lança-te do mar Senhor há uma convicção dentro de nós que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação muitas vezes oramos Senhor para que o Senhor tire os nossos olhos das circunstâncias mas Deus que neste momento não apenas os nossos olhos sejam tirados das circunstâncias mas nossos olhos sejam colocados em Ti esperança nossa a nossa confiança está em Ti ó Deus e o Senhor nos dará vitória sobre toda a decepção e sobre todo o mal Senhor cremos em Ti e estamos sendo fortalecidos ó Deus pelo Teu poder através do Espírito Santo nesta oração e aquele ó Deus que perdeu coisas aquele que teve uma destruição em sua vida ou em alguma área da sua vida eu oro ó Deus para que o Senhor dê uma chance nele de recomeçar e de tentar novamente dar uma oportunidade a essa pessoa ó Deus a esta que está assumindo seus erros neste momento e que aprendeu com eles eu te peço ó Deus traga a Tua paz quebre agora toda a maldição sobre a vida dessa pessoa e restaura a vida dela Pai em o nome de Jesus também nós oramos ó Deus para que toda inveja toda contrariedade todo tipo ó Deus de oposição das trevas a esta casa e a esta família caia por terra em nome de Jesus oramos ó Deus para que as famílias venham superar todo tipo de dificuldade financeira eu oro para que as portas financeiras se abram eu oro ó Deus para que haja solução de problemas agora haja quitação de dívidas em nome de Jesus Senhor eu declaro Senhor que haja cura de enfermidade onde o médico já falou que não há cura eu declaro saúde a esse corpo e eu peço ao Senhor que se revele a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo ó Deus todas as Tuas promessas se cumprirão na vida dela eu profetizo que cada uma Senhor das Tuas promessas não caíram por terra certamente o Senhor dará uma coroa de alegria em vez de tristeza perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto Senhor arranca todo espírito de ressentimento tudo aquilo que tem ocupado a mente dessa pessoa trazendo preocupação trazendo nervosismo trazendo ansiedade e coloca dentro dela Pai um sentimento novo coloca dentro dela Senhor um coração cheio de alegria em nome de Jesus também te peço ó Deus que o Senhor substitua o medo pela coragem e que ela experimente a nova vida que o Senhor tem para ela tira Senhor a dor tira Senhor o trauma tira os complexos tira tudo aquilo que paralisa ó Deus a vida dela e que a partir de agora Senhor ela viva totalmente livre de todo o sentimento ruim de todo o sentimento tóxico de dentro da sua alma lava ela Senhor pela tua palavra lava ela pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus e eu declaro Pai em nome de Jesus que pela tua palavra e pelo sangue de Jesus a vida de cada pessoa está sendo purificada está sendo livre e que neste momento ó Deus essa pessoa tem uma experiência sobrenatural Senhor ó Deus apareça a ela fale com ela manifeste-se a ela dá sonhos proféticos a ela livra ela Senhor de toda tentação ajude a Senhor a permanecer no caminho da santidade quebra as cadeias Pai quebra as amarras traga libertação traga fortalecimento traga cura e traga renovação Senhor eu profetizo famílias curadas eu profetizo Senhor famílias nascidas de novo eu profetizo Senhor que esta casa está guardada pelas mãos do Senhor em nome de Jesus e que esta casa Senhor ela experimente a verdadeira prosperidade que a abundância do Senhor encha todas as peças dessa casa eu declaro eu declaro ó Deus que a mão do Senhor estará guiando cada decisão desta família ajude-os a tomar decisões e guia-os Pai pelos caminhos da tua perfeita e santa vontade aquilo que for do Senhor traga pra eles aquilo Senhor que está impedido no mundo espiritual Senhor aquilo que está travado no mundo espiritual mas que pertence a eles como profeta de Deus eu libero uma palavra irá destravar agora irá destravar a cada oração a cada oração irá destravar na sétima vez Pai no mundo espiritual irá ser liberada Pai pelo teu poder a vida dessa pessoa a sua bênção e o seu milagre Pai em nome de Jesus também eu oro a Deus para que o Senhor possa trazer a tua bênção sobre os filhos deste casal desta família trazendo o Senhor força trazendo vida abençoe a vida sentimental dessa pessoa trazendo o Senhor a tua bênção trazendo o teu milagre e restaurando a vida dela em nome de Jesus e eu oro Pai em nome de Jesus para que o Senhor estabeleça uma nova trajetória nessa caminhada que todos os problemas sejam resolvidos declare amém diga eu creio e receba cura agora completamente sobre a tua vida no teu espírito na tua alma e no teu corpo em nome de Jesus Senhor eu declaro Senhor que esta pessoa ela é preciosa aos olhos do Senhor e que o Senhor está guardando ela e guardando a sua família em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu te peço que neste momento o Senhor que contempla aqueles que estão passando por momentos de sofrimento Senhor que neste momento o Senhor venha a tocar em suas vidas renovando as suas forças eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar portanto Senhor conforme a tua vontade traga alívio para essa dor derrama um bálsamo sobre as feridas deste homem desta mulher que esta casa seja visitada neste momento pelo poder de Deus eu sei Senhor que tu tens o poder para restaurar este relacionamento tu tens o poder Senhor de abrir esta porta de emprego porque nada absolutamente nada é impossível para ti ó Deus nos faça fortes para enfrentarmos todo o mal e para que possamos resistir a ele com fé no teu nome Senhor possamos estar íntimos do Senhor nos ensine a ser alegres independente das circunstâncias coloca Senhor a alegria como o apóstolo Paulo diz alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos Senhor embora muitas coisas nos entristeçam temos motivos de sobra para nos alegrarmos queremos orar em todo o tempo não por obrigação mas pelo prazer de estar na tua presença Senhor nós temos um coração grato para que tudo aquilo ó Deus que o Senhor tem nos dado e tem nos confiado não nos afaste de ti ao contrário nos torne ainda Senhor mais gratos mais rendidos a ti ó Deus por toda tua fidelidade que o Senhor tem mostrado conosco Senhor eu quero te pedir que dê um sono tranquilo tranquilo sereno reparador restaurador a esta pessoa que está ouvindo esta oração agora no nome de Jesus que todo o sentimento de ansiedade de preocupação e de medo sejam substituídos por uma paz interior e que ela possa ter esperança independente dos problemas que esteja enfrentando porque eu sei Senhor que tu tens o controle de todas as coisas e neste momento Senhor tu irás agir em favor desta vida Senhor eu te peço libera o teu favor sobre esta casa libera o teu favor sobre esta família e tudo aquilo que estiver trancado Senhor abre agora tudo aquilo que estiver Senhor impedido pelo inimigo Senhor envia teu anjo para abrir caminho a este filho que tem fé no Senhor também oro a Deus para que o Senhor possa restaurar relacionamentos que estão quebrados que o Senhor possa restaurar casamentos possa restaurar Senhor aquilo que foi desfeito ou até mesmo aquilo que foi desgastado pelo inimigo também te peço Deus que o Senhor nos dê força para enfrentarmos qualquer tipo de adversidade porque sabemos ó Deus que a alegria do Senhor é a nossa força coloque em nós ó Deus um coração puro e um espírito que seja reto para que possamos ser parecidos com Jesus em todo o tempo Senhor que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador que Ele na nossa vida nos torna fortes nos torna resistentes e nos torna capazes para vencermos e para transpormos qualquer situação Senhor nós sabemos que Tu tens todo o poder sobre todas as coisas e que não há nada que o Senhor não possa fazer não há impossíveis para Ti ó Deus por isso eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está orando Senhor que talvez seus olhos estejam lacrimejando na Tua presença e te peço opera um milagre na vida daqueles que tem lutado contra enfermidades mesmo Senhor que estejam desenganados pela medicina eu oro por uma intervenção neste momento dentro deste quarto uma intervenção sobrenatural no corpo físico do alto da cabeça a planta dos pés eu oro para que toda infecção para que toda inflamação para que todo mal que está agindo no sangue ou nos órgãos desapareça pelo poder do Senhor Jesus Cristo eu oro para que o poder de maravilhas entre em ação neste momento porque o Senhor está acima da ciência acima do conhecimento humano e Tu tens o poder ó Deus de restaurar agora este corpo físico em nome de Jesus declare junto comigo eu creio eu creio no poder de Deus eu creio nessa ação de Deus também oro a Deus para que o Senhor traga paz a esta casa e que todo conflito Senhor nesta casa acabe neste momento Senhor esta pessoa irá repetir esta oração por sete vezes e eu te peço que a cada vez que ela repetir esta oração o Senhor possa estar liberando assim como liberou sobre Naaman a Tua promessa de cura a Tua promessa de milagre traga a restauração Senhor de todo o conflito dentro desta casa traga paz sobre este lar e restaura o relacionamento entre pais e filhos tira toda mágoa todo o ressentimento e faça um milagre conforme a Tua vontade Senhor nós sabemos que Tu tens o poder e sabemos ó Deus que o Senhor é pela família é pelo lar é pela paz por isso Senhor estende agora a Tua mão de poder sobre esta família restaura marido e mulher restaura filhos e pais e pais e filhos e traga alívio a cada coração ó Deus em nome de Jesus aquele que perdeu a esperança ó Deus traga a esperança traga alívio ao coração do meu irmão ao coração da minha irmã e te pedimos ó Deus aumenta a nossa fé para que ela seja suficiente para esperar no Senhor tira de nós toda ansiedade toda aflição toda agonia para que possamos descansar em Tuas promessas fortaleça nosso coração Senhor sim fortaleça o nosso interior ó Deus e ensina-nos a esperar com paciência em Ti Senhor aumenta mais e mais a nossa confiança porque sabemos que se tivermos um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda como disse Jesus diremos a este monte monte ergue-te daqui e lança-te do mar Senhor há uma convicção dentro de nós que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação muitas vezes oramos Senhor para que o Senhor tire os nossos olhos das circunstâncias mas Deus que neste momento não apenas os nossos olhos sejam tirados das circunstâncias mas nossos olhos sejam colocados em Ti esperança nossa a nossa confiança está em Ti ó Deus e o Senhor nos dará vitória sobre toda decepção e sobre todo o mal Senhor cremos em Ti e estamos sendo fortalecidos ó Deus pelo Teu poder através do Espírito Santo nesta oração e aquele ó Deus que perdeu coisas aquele que teve uma destruição em sua vida ou em alguma área da sua vida eu oro ó Deus para que o Senhor dê uma chance nele de recomeçar e de tentar novamente dar uma oportunidade a essa pessoa ó Deus a esta que está assumindo seus erros neste momento e que aprendeu com eles eu te peço ó Deus traga a Tua paz quebre agora toda a maldição sobre a vida dessa pessoa e restaura a vida dela Pai em o nome de Jesus também nós oramos ó Deus para que toda inveja toda contrariedade todo tipo ó Deus de oposição das trevas a esta casa e esta família caia por terra em nome de Jesus oramos ó Deus para que as famílias venham superar todo tipo de dificuldade financeira eu oro para que as portas financeiras se abram eu oro ó Deus para que haja solução de problemas agora haja quitação de dívidas em nome de Jesus Senhor eu declaro Senhor que haja cura de enfermidade onde o médico já falou que não há cura eu declaro saúde a esse corpo e eu peço ao Senhor que se revele a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo ó Deus todas as tuas promessas se cumprirão na vida dela eu profetizo que cada uma Senhor das tuas promessas não caíram por terra certamente o Senhor dará uma coroa de alegria em vez de tristeza perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto Senhor arranca todo o espírito de ressentimento tudo aquilo que tem ocupado a mente dessa pessoa trazendo preocupação trazendo nervosismo trazendo ansiedade e coloca dentro dela Pai um sentimento novo coloca dentro dela Senhor um coração cheio de alegria em nome de Jesus também te peço a Deus que o Senhor substitua o medo pela coragem e que ela experimente a nova vida que o Senhor tem para ela tira Senhor a dor tira o trauma tira os complexos tira tudo aquilo que paralisa a Deus a vida dela e que a partir de agora Senhor ela viva totalmente livre de todo o sentimento ruim de todo o sentimento tóxico de dentro da sua alma lava ela Senhor pela tua palavra lava ela pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus e eu declaro Pai em nome de Jesus que pela tua palavra e pelo sangue de Jesus a vida de cada pessoa está sendo purificada está sendo livre e que neste momento ó Deus essa pessoa tem uma experiência sobrenatural Senhor Deus apareça a ela fale com ela manifeste-se a ela dá sonhos proféticos a ela livra ela Senhor de toda a tentação ajude a Senhor a permanecer no caminho da santidade quebra as cadeias Pai quebra as amarras traga libertação traga fortalecimento traga cura e traga renovação Senhor eu profetizo famílias curadas eu profetizo Senhor famílias nascidas de novo eu profetizo Senhor que esta casa está guardada pelas mãos do Senhor em nome de Jesus e que esta casa Senhor ela experimente a verdadeira prosperidade que a abundância do Senhor encha todas as peças dessa casa eu declaro também ó Deus que a mão do Senhor estará guiando cada decisão desta família ajude-os a tomar decisões e guia-os Pai pelos caminhos da tua perfeita e santa vontade aquilo que for do Senhor traga pra eles aquilo Senhor que está impedido no mundo espiritual Senhor aquilo que está travado no mundo espiritual mas que pertence a eles como profeta de Deus eu libero uma palavra irá destravar agora irá destravar a cada oração a cada oração irá destravar na sétima vez Pai no mundo espiritual irá ser liberada Pai pelo teu poder trazer a vida dessa pessoa a sua bênção e o seu milagre Pai em nome de Jesus também eu oro a Deus para que o Senhor possa trazer a tua bênção sobre os filhos deste casal desta família trazendo o Senhor força trazendo vida abençoe a vida sentimental dessa pessoa trazendo o Senhor a tua bênção trazendo o teu milagre e restaurando a vida dela em nome de Jesus e eu oro Pai em nome de Jesus para que o Senhor estabeleça uma nova trajetória nessa caminhada que todos os problemas sejam resolvidos declare amém diga eu creio e receba cura agora completamente sobre a tua vida no teu espírito a tua alma e no teu corpo em nome de Jesus Senhor eu declaro que esta pessoa ela é preciosa aos olhos do Senhor e que o Senhor está guardando ela e guardando a sua família em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu te peço que neste momento o Senhor que contempla aqueles que estão passando por momentos de sofrimento Senhor que neste momento o Senhor venha a tocar em suas vidas renovando as suas forças eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar portanto Senhor conforme a tua vontade traga alívio para essa dor derrama um bálsamo sobre as feridas deste homem desta mulher que esta casa seja visitada neste momento pelo poder de Deus eu sei Senhor que tu tens o poder para restaurar este relacionamento tu tens o poder Senhor de abrir esta porta de emprego porque nada absolutamente nada é impossível para ti ó Deus nos faça fortes para enfrentarmos todo o mal e para que possamos resistir a ele com fé no teu nome Senhor possamos estar íntimos do Senhor nos ensine a ser alegres independente das circunstâncias coloca Senhor a alegria como o apóstolo Paulo diz alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos Senhor embora muitas coisas nos entristeçam temos motivos de sobra para nos alegrarmos queremos orar em todo o tempo não por obrigação mas pelo prazer de estar na tua presença Senhor nós temos um coração grato para que tudo aquilo ó Deus que o Senhor tem nos dado e tem nos confiado não nos afaste de Ti ao contrário nos torne ainda Senhor mais gratos mais rendidos a Ti ó Deus por toda a tua fidelidade que o Senhor tem mostrado conosco Senhor eu quero te pedir que dê um sono tranquilo tranquilo sereno reparador restaurador a esta pessoa que está ouvindo esta oração agora no nome de Jesus que todo o sentimento de ansiedade de preocupação e de medo sejam substituídos por uma paz interior e que ela possa ter esperança independente dos problemas que esteja enfrentando porque eu sei Senhor que tu tens o controle de todas as coisas e neste momento Senhor tu irás agir em favor desta vida Senhor eu te peço libera o teu favor sobre esta casa libera o teu favor sobre esta família e tudo aquilo que estiver trancado Senhor abre agora tudo aquilo que estiver Senhor impedido pelo inimigo Senhor envia teu anjo para abrir caminho a este filho que tem fé no Senhor também oro a Deus para que o Senhor possa restaurar relacionamentos que estão quebrados que o Senhor possa restaurar casamentos possa restaurar Senhor aquilo que foi desfeito ou até mesmo aquilo que foi desgastado pelo inimigo também te peço Deus que o Senhor nos dê força para enfrentarmos qualquer tipo de adversidade porque sabemos ó Deus que a alegria do Senhor é a nossa força coloque em nós ó Deus um coração puro e um espírito que seja reto para que possamos ser parecidos com Jesus em todo o tempo Senhor que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador que Ele na nossa vida nos torna fortes nos torna resistentes e nos torna capazes para vencermos e para transpormos qualquer situação Senhor nós sabemos que Tu tens todo o poder sobre todas as coisas e que não há nada que o Senhor não possa fazer não há impossíveis para Ti ó Deus por isso eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está orando Senhor que talvez seus olhos estejam lacrimejando na Tua presença e te peço opera um milagre na vida daqueles que têm lutado contra enfermidades mesmo Senhor que estejam desenganados pela medicina eu oro por uma intervenção neste momento dentro deste quarto uma intervenção sobrenatural no corpo físico do alto da cabeça a planta dos pés eu oro para que toda infecção para que toda inflamação para que todo mal que está agindo no sangue ou nos órgãos desapareça pelo poder do Senhor Jesus Cristo eu oro para que o poder de maravilhas entre em ação neste momento porque o Senhor está acima da ciência acima do conhecimento humano e Tu tens o poder ó Deus de restaurar agora este corpo físico em nome de Jesus declare junto comigo eu creio eu creio no poder de Deus eu creio nessa ação de Deus também oro a Deus para que o Senhor traga paz a esta casa e que todo conflito Senhor nesta casa acabe neste momento Senhor esta pessoa irá repetir essa oração por sete vezes e eu te peço que a cada vez que ela repetir essa oração o Senhor possa estar liberando assim como liberou sobre Naaman a Tua promessa de cura a Tua promessa de milagre traga restauração Senhor de todo conflito dentro dessa casa traga paz sobre esse lar e restaura o relacionamento entre pais e filhos tira toda mágoa todo o ressentimento e faça um milagre conforme a Tua vontade Senhor nós sabemos que Tu tens o poder e sabemos ó Deus que o Senhor é pela família é pelo lar é pela paz por isso o Senhor estende agora a Tua mão de poder sobre esta família restaura marido e mulher restaura filhos e pais e pais e filhos e traga alívio a cada coração ó Deus em nome de Jesus aquele que perdeu a esperança ó Deus traga a esperança traga alívio ao coração do meu irmão ao coração da minha irmã e Te pedimos ó Deus aumenta a nossa fé para que ela seja suficiente para esperar no Senhor tira de nós toda ansiedade toda aflição toda agonia para que possamos descansar em Tuas promessas fortaleça nosso coração Senhor sim fortaleça o nosso interior ó Deus e ensina-nos a esperar com paciência em Ti Senhor aumenta mais e mais a nossa confiança porque sabemos que se tivermos um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda como disse Jesus diremos a este monte monte ergue-te daqui e lança-te do mar Senhor há uma convicção dentro de nós que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação muitas vezes oramos Senhor para que o Senhor tire os nossos olhos das circunstâncias mas Deus que neste momento não apenas os nossos olhos sejam tirados das circunstâncias mas nossos olhos sejam colocados em Ti esperança nossa a nossa confiança está em Ti ó Deus e o Senhor nos dará vitória sobre toda decepção e sobre todo o mal Senhor cremos em Ti e estamos sendo fortalecidos ó Deus pelo Teu poder através do Espírito Santo nesta oração e aquele ó Deus que perdeu coisas aquele que teve uma destruição em sua vida ou em alguma área da sua vida eu oro ó Deus para que o Senhor dê uma chance nele de recomeçar e de tentar novamente dar uma oportunidade a essa pessoa ó Deus a esta que está assumindo seus erros neste momento e que aprendeu com eles eu te peço ó Deus traga a Tua paz quebre agora toda maldição sobre a vida dessa pessoa e restaura a vida dela Pai em o nome de Jesus também nós oramos ó Deus para que toda inveja toda contrariedade todo tipo ó Deus de oposição das trevas a esta casa e a esta família caia por terra em nome de Jesus oramos ó Deus para que as famílias venham superar todo tipo de dificuldade financeira eu oro para que as portas financeiras se abram eu oro ó Deus para que haja solução de problemas agora haja quitação de dívidas em nome de Jesus Senhor eu declaro Senhor que haja cura de enfermidade onde o médico já falou que não há cura eu declaro saúde a esse corpo e eu peço ao Senhor que se revele a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo ó Deus todas as Tuas promessas se cumprirão na vida dela eu profetizo que cada uma Senhor das Tuas promessas não caíram por terra certamente o Senhor dará uma coroa de alegria em vez de tristeza perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto Senhor arranca todo o espírito de ressentimento tudo aquilo que tem ocupado a mente dessa pessoa trazendo preocupação trazendo nervosismo trazendo ansiedade e coloca dentro dela Pai um sentimento novo coloca dentro dela Senhor um coração cheio de alegria em nome de Jesus também te peço ó Deus que o Senhor substitua o medo pela coragem e que ela experimente a nova vida que o Senhor tem para ela tira Senhor a dor tira Senhor o trauma tira os complexos tira tudo aquilo que paralisa ó Deus a vida dela e que a partir de agora Senhor ela viva totalmente livre de todo o sentimento ruim de todo o sentimento tóxico de dentro da sua alma lava ela Senhor pela tua palavra lava ela pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus e eu declaro Pai em nome de Jesus que pela tua palavra e pelo sangue de Jesus a vida de cada pessoa está sendo purificada está sendo livre e que neste momento ó Deus essa pessoa tem uma experiência sobrenatural sim ó Deus apareça a ela fale com ela manifeste-se a ela dá sonhos proféticos a ela livra a ela Senhor de toda tentação ajude a Senhor a permanecer no caminho da santidade quebra as cadeias Pai quebra as amarras traga libertação traga fortalecimento traga cura e traga renovação Senhor eu profetizo famílias curadas eu profetizo Senhor famílias nascidas de novo eu profetizo Senhor que esta casa está guardada pelas mãos do Senhor em nome de Jesus e que esta casa Senhor ela experimente a verdadeira prosperidade que a abundância do Senhor encha todas as peças dessa casa Senhor Senhor meu Deus no nome de Jesus eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esta casa declaro que esta casa está toda coberta com o sangue de Jesus que esta família está coberta com o sangue de Jesus que estas posses estão protegidas guardadas pelo sangue de Jesus que o fogo de Deus cerque e proteja esta vida de toda destruição que o anjo do Senhor acampe-se a volta desta casa dos quartos e os proteja como está escrito no Salmos 34 verso 7 que a tua glória seja a capa desta família e proteja as suas costas que o Senhor guarde a frente que o Senhor guarde a retaguarda que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre cada abertura desta casa sustenta Senhor e todos eles serão salvos como está escrito no Salmo 119 verso 117 o nome de Jesus é a nossa torre forte corremos para ela e estamos salvos Senhor tu nos fazes habitar em segurança está escrito no Salmos 4 8 dá-nos a segurança que ansiamos que esta casa habite com segurança aqui nesta terra guia Senhor este lar com segurança e nada temerão nesta casa não habita o medo nesta casa não habita o espanto nesta casa habita a fé nesta casa habita a confiança em nosso Deus que o mar cubra todos os inimigos e que eles não tem o poder para tocar em nossa casa para tocar em nossa família aqui neste lugar não há lugar para inveja não há lugar para ansiedade não há lugar para depressão a bênção de Deus cobre a nossa casa como está escrito em Isaías 14 30 que esta família se deite e descanse em segurança eles habitarão em segurança não haverá nada absolutamente nada que os espante guarda o Senhor como a menina dos teus olhos e esconde-os na sombra de tuas asas nós cremos o teu abrigo e no abrigo de tuas asas como está escrito no salmo 57 1 na sombra de tuas asas nós confiamos que tu sejas o abrigo da tempestade e da chuva cobre a cabeça de todos no dia da batalha cobre-os com a sombra de tua mão como está escrito no salmo 91 verso 4 cobre-os com tuas penas que tu sejas a nossa proteção e o nosso refúgio protege Senhor livra Senhor cada membro desta casa cada um que é participante desta família que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todos que a tua glória Senhor seja a proteção desta casa que a mão do Senhor esteja na frente na retaguarda à direita e à esquerda que o Senhor proteja a nossa casa daqueles que se levantam contra nós declaramos que toda arma forjada contra esta casa contra este ambiente não prosperará Senhor tu és o nosso escudo e o nosso refúgio Senhor envolve-nos com o teu escudo de proteção Senhor tu és a nossa proteção no Salmos 91 4 Senhor nós reclamamos as bênçãos sobre esta casa que diz que a tua verdade será o escudo desta casa Senhor tu és o sol desta casa tu és o escudo Senhor tu és o meu escudo e o grandíssimo galardão não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocam contra mim porque tu és o meu escudo Senhor tu és uma torre forte contra o inimigo nesta casa eu declaro que espiritualmente esta casa é uma fortaleza este lar está abençoado este lar está protegido nenhum outro tem o braço como teu Senhor cheio de poder e força Senhor tu tens um braço forte forte e poderosa é a tua mão e elevada é a tua destra como está escrito nos salmos 89 13 Senhor alonga teu braço livra essa família e liberta a todos da escravidão que o pecado não tenha lugar nesta casa que o pecado não tenha poder sobre esta família auxilia Senhor e que teu braço direito leve esta casa e esta família a prosperidade que esta possa ser uma casa próspera abençoada cheia de vida cheia da luz do Senhor Jesus Cristo quebra Senhor todo mal que lançam contra mim que todo dardo lançado toda seta de satanás caia por terra Senhor mostra teu relâmpago abaixando teu braço contra os meus inimigos Senhor nós cremos no teu braço para nossa salvação desperta desperta veste de força ó braço do Senhor mostra a força Senhor com teu braço e dissipa tudo aquilo que vem contra esta família revela teu braço Senhor para nós para que possamos conhecer tua força e teu poder e como está escrito em abacuque 3 4 que o teu poder em tuas mãos seja lançado em minha vida Senhor lança teu glorioso poder contra o inimigo que o poder e a firmeza sejam lançados de tua mão dissipa os inimigos Senhor com teu poder Senhor domina teus inimigos pelo teu poder que o poder de tua ira seja lançado contra os poderes das trevas que possam estar contra a minha vida lanço o poder da autoridade do Senhor contra todos os demônios que eu encontrar em nome de Jesus estou livre do poder de Satanás esta casa está livre de toda influência das trevas de toda influência maligna haverá alegria nessa casa haverá riso haverá saúde haverá muita luz a luz do Senhor Jesus Cristo que a presença do Espírito Santo encha esse lugar que a presença do Espírito Santo encha essa família que o teu poder Senhor opere nessa casa lança o poder de Elias por meio de teus profetas lança o teu poder em cura e livramento lança a tua voz poderosa que nessa casa Senhor não falte os sonhos proféticos que nessa casa não falte visões Senhor que esta casa seja dirigida pelo Senhor seja abençoada pelo Senhor e que agora Senhor os pensamentos a mente de todos sejam cobertos pelo sangue de Jesus cubra as ombreiras das portas e meus bens com o sangue de Jesus venço os demônios pelo sangue de Jesus purifico me pelo sangue de Jesus e recebo a paz e a graça multiplicadas sou aperfeiçoado pelo sangue do abrigo eterno como diz Hebreus capítulo 13 sim Jesus eu recebo cura e a saúde pelo sangue de Jesus esta casa recebe abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus ó Deus multiplica as tuas bênçãos neste lar que este ambiente seja leve que este ambiente seja uma bênção em o nome de Jesus Cristo aleluia glórias a Deus querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso efrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos no capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em Ti Senhor e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na Tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque Tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a Tua vida te fortalecendo fortalecendo Tua casa fortalecendo a todos do Teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o Teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz Ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não conseguir resolver durante o dia aquilo que não conseguiu ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como Filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao Teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque Tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias Tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a Ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do Seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no Teu tempo Senhor no Teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na Tua força pois em Ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus Tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que Sua presença me rodeie que Sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em Você coloco sobre Teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que Tu estás cuidando de mim descanso em Ti tranquilamente porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque Tu és a rocha da minha vida Tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu Te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por Ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da Tua chuva seródia da Tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em Ti porque sei ó Deus que Tu és que Tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em Ti Senhor meu Deus porque Tu és bom Tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na Tua palavra eu creio Senhor em toda a Tua palavra Sim Pai a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Tu és descrito como fiel Tu és descrito como alfa e ômega Tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em Ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a Tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela Tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da Tua proteção da Tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a Tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a Tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a Tua presença é maravilhosa a Tua presença está rodeando a minha casa a Tua presença está me cercando de amor puro a Tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus Tu és a nossa fortaleza em Ti Senhor meu Rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por Tua bondade por Teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor Tu és a minha defesa eu declaro que Tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a Tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4 13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o Teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas a justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo 57 afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por 3 dias e 3 noites mas não o machucar Senhor da mesma forma Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao Teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque Tu és o Deus Todo Poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias Tu és o Deus poderoso não existe nada nada no universo que se compare a Ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do Seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no Teu tempo Senhor no Teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na Tua força pois em Ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus Tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que Sua presença me rodeie que Sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em Você coloco sobre Teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que Tu estás cuidando de mim descanso em Ti tranquilamente porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque Tu és a rocha da minha vida Tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu Te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por Ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da Tua chuva cerúdia da Tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em Ti porque sei ó Deus que Tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em Ti Senhor meu Deus porque Tu és bom Tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na Tua palavra eu creio Senhor em toda a Tua palavra sim Pai a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Tu és descrito como fiel Tu és descrito como alfa e ômega Tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em Ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a Tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela Tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da Tua proteção da Tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a Tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a Tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a Tua presença é maravilhosa a Tua presença está rodeando a minha casa a Tua presença está me cercando de amor puro a Tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus Tu és a nossa fortaleza em Ti Senhor meu Rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por Tua bondade por Teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor Senhor Tu és a minha defesa eu declaro que Tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a Tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o Teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração Ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça por amor do Seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo o Teu bordão e o Teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao Teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em Ti Senhor e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na Tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque Tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a Tua vida te fortalecendo fortalecendo Tua casa fortalecendo a todos do Teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o Teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz Ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao Teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque Tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias Tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a Ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do Seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no Teu tempo Senhor no Teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na Tua força pois em Ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus Tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que Sua presença me rodeie que Sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em Você coloco sobre Teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que Tu estás cuidando de mim descanso em Ti tranquilamente porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque Tu és a rocha da minha vida Tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu Te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por Ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da Tua chuva serúdia da Tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em Ti porque sei ó Deus que Tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em Ti Senhor meu Deus porque Tu és bom Tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na Tua palavra eu creio Senhor em toda a Tua palavra sim Pai a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Tu és descrito como fiel Tu és descrito como alfa e o ômega Tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em Ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a Tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela Tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da Tua proteção da Tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a Tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a Tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a Tua presença é maravilhosa a Tua presença está rodeando a minha casa a Tua presença está me cercando de amor puro a Tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu Rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por Tua bondade por Teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que Tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a Tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o Teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um gizacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em Ti Senhor e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na Tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque Tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a Tua vida te fortalecendo fortalecendo Tua casa fortalecendo a todos do Teu Lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o Teu Lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua Palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua Palavra descreve que Jesus é o Príncipe da Paz Ele é o Príncipe da Minha Casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso Pai Eterno Príncipe da Paz Senhor todos da Minha Casa precisam dessa Paz que essa Paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a Minha Casa encha o meu lar da Tua Paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua Paz encha meus pensamentos com a Tua Paz que o meu coração transbode a Tua Paz Senhor e que a Tua Paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta Paz estou guardado no Senhor a Tua Paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva seródia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda a tua palavra sim Pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e o ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4 13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas a justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos no capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em ti na tua palavra nas tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em seus braços esta noite como a tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da tua paz Senhor porque creio Senhor que tu és o meu sustento encha a minha mente com a tua paz encha meus pensamentos com a tua paz que o meu coração transbode a tua paz Senhor e que a tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas tuas mãos aos teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva seródia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda tua palavra sim pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e o ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4 13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças a Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas a justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um gizara cabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo 57 afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao Teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque Tu és o Deus Todo-Poderoso querido Jesus obrigado pela Tua presença aqui comigo sou grato a Deus pelo Teu amor e por nunca ter me deixado sozinho mesmo quando estive longe de Ti obrigado por sempre falar comigo por mais um dia de vida obrigado pelas bênçãos que o Senhor me concedeu obrigado pela oportunidade de ter uma família e de conviver com pessoas amáveis queridas e importantes para mim obrigado pela minha família obrigado Senhor pelos filhos obrigado pelo meu cônjuge obrigado por todas as vezes que eu estive desanimado e o Senhor me fortaleceu obrigado pela saúde que me deste obrigado obrigado pelo meu trabalho e pelo alimento que o Senhor colocou em minha mesa eu oro Senhor para que todos aqueles que não tem o que comer e que estão passando por grandes dificuldades financeiras o Senhor os supra os sustente e os abençoe abençoe a mesa do pobre do órfão da viúva e do desempregado ó Senhor Jesus muito obrigado porque de todas as dificuldades e desafios tu tens me dado livramento e tens me dado vitória muito obrigado por esse momento de oração e por todos aqueles ó Deus que tem orado pela minha vida e que tem intercedido por mim Senhor abençoa aqueles que estão sentindo uma angústia no peito neste exato momento arranca de dentro deles tudo aquilo que está trazendo preocupação e ansiedade e que eles recebam a paz de Deus dentro do seu coração mostre a eles Senhor que Jesus deu a vida dele na cruz para que haja esperança a esperança de que ele em nossa vida é a certeza de que tudo ficará bem também aproveita essa oportunidade Senhor e peço perdão por todos os pecados que cometi neste dia que o Senhor me perdoe que o Senhor lave a minha alma lave o meu ser se eu tive pensamentos maus se fiquei com raiva se cobissei o que não devia se não tive fé ou paciência e acabei magoando alguém eu peço perdão por todos os meus erros Senhor tu conhece cada uma das nossas faltas e não podemos esconder nada de ti ajude-nos e purifica-nos Senhor a tua palavra diz que o Senhor perdoa aquele que se achega a ti com o coração quebrantado eu oro meu Deus para que essa pessoa que está orando junto comigo ela seja abençoada receba o perdão dos seus pecados e que o Senhor possa transformar a vida dela Senhor assim como a vida de todo aquele que ouvir essa oração tu és o meu amado meu pastor meu protetor o meu socorro na hora da angústia como está escrito nos salmos primeiro Senhor bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá tu és o meu amado Senhor me proteja do inimigo cuida Senhor do meu corpo físico da minha alma e me dê uma noite de descanso eu quero estar cada vez mais perto de ti e te adorar em espírito e em verdade por isso eu entrego nas tuas mãos as minhas preocupações meu cansaço dores e ansiedade que muitas vezes roubam a minha paz no dia de hoje Senhor eu quero dormir bem essa noite dá-me um sono reparador dá-me um sono segundo o que está escrito na tua palavra Senhor deito-me e logo pego no sono porque o Senhor me sustento Senhor também te peço me ajude a confiar no seu amor não quero perder noites de sono e gastar minhas energias tentando mudar aquilo que somente o Senhor pode intervir e transformar eu quero apenas Senhor cuidar do meu coração pois sei se não estiver bem eu não poderei nem mesmo guiar a minha vida quanto mais ajudar outros a estarem em comunhão com o Senhor a partir de hoje eu vou priorizar a paz e peço a tua ajuda Senhor eu não quero de forma alguma fazer o teu trabalho não quero também Senhor ajudar pessoas que o Senhor está tratando delas que toda pessoa que eu ajudar seja dirigido pelo Senhor e que realmente seja o Senhor colocando essa pessoa no meu caminho meu Deus elimina da minha vida todo sugador de energia toda pessoa que chega a mim para se aproveitar de mim para se aproveitar da minha casa ou se aproveitar daquilo que eu posso fazer por ela Senhor o Senhor conecta pessoas a minha vida e desconecta pessoas por isso eu coloco a minha vida diante de ti para que o Senhor me dê discernimento sobre as pessoas que estão ao meu redor peço também que o Senhor vá de encontro a todos que estão aflitos doentes esgotados pelas adversidades da vida liberte-os da depressão da cegueira espiritual da opressão do maligno e toque Senhor no seu interior para que conheçam a Jesus Cristo e o recebam como o único Senhor e Salvador a tua palavra diz que tudo nesse mundo é passageiro mas aquele que faz a tua vontade Senhor permanecerá para sempre ajuda-nos a permanecer firmes até o último suspiro nosso aqui nessa terra Jesus como tu não desististe de mim eu também não desistirei do Senhor eu oro Senhor em teu nome Jesus amado neste momento me coloco diante de ti e declaro o Salmo de número 3 que confie em ti Pai mesmo na adversidade o Salmos 3 diz Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta não tenho medo nem milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua benção meu Deus eu declaro agora que cada um Senhor daqueles que tem se levantado contra mim estão nas tuas mãos não quero ó Deus ficar falando deles não quero Senhor carregar mágoa ou ressentimento dentro do meu coração eu perdoo todo aquele que tem me traído ou que tem sido desleal comigo como Davi orou aqui nos salmos 3 Senhor eu também oro para que o Senhor cuide de cada um Senhor deles da tua maneira do teu jeito ó Deus tu és o perfeito juiz e não eu por isso eu abandono todo o sentimento de raiva de ira de indignação e entrego ó Deus cada um daqueles que tem me perseguido e que tem procurado fazer o mal contra a minha vida ou contra a minha casa nas tuas mãos eu oro ó Deus para que o Senhor coloque os teus anjos ao redor de mim e que o sangue de Jesus blinde a minha vida blinde a minha família e todos aqueles que estão ao meu redor que nada ó Deus daquilo que eles desejam contra mim ou nada daquilo que eles tramam contra a minha vida possa prosperar ou prevalecer eu creio na tua justiça ó Deus e que não existe nada maior nada tão poderoso quanto o Senhor por isso eu deito-me e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta e não terei medo de milhares que tomam posição contra mim levanta-te Senhor salva-me Deus meu porque certamente o Senhor é a minha salvação e sobre a minha vida e minha casa a tua bênção esta casa está sendo visitada com a bênção de Deus este lar está sendo protegido pelo Senhor meu Deus como diz nos salmos de número 5 dá ouvido Senhor as minhas palavras e acode ao meu gemido escuta Rei meu e Deus meu a minha voz que clama pois a ti é que imploro de manhã Senhor ouves a minha voz de manhã te apresento a minha oração e fico esperando pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal os arrogantes não permanecerão à tua vista aborreces a todos os que praticam a iniquidade tu destróis os que proferem a mentira o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento porém eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários endireita diante de mim o teu caminho pois não tem ele sinceridade nos seus lábios o seu íntimo é todo crime a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lhes oujeia declara-os culpados ó Deus caem-os por seus próprios planos rejeita-os por causa de suas muitas transgressões pois se rebelaram contra ti mas regozijem-se todos os que confiem em ti folguem de júbilo para sempre porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência meu Deus me protege a mim e a minha casa de todo o mal que o ímpio possa fazer Senhor Deus que tudo aquilo que eles engendram nas trevas contra esta casa contra esta família seja quebrado agora no nome do Senhor Jesus Cristo cremos ó Deus que tu és a nossa proteção que estamos seguros no Senhor estamos protegidos no Senhor tua mão está sobre nós recorremos a ti ó Deus porque sabemos que tu és Deus poderoso e que podemos descansar em ti dá-nos da tua paz Espírito Santo e que tenhamos um repouso seguro eu e minha família tira Senhor todo o entulho da minha alma remove a fuligem do desgosto do meu coração não quero carregar Senhor nenhum tipo de pecado sobre a minha vida porque sei que em ti Senhor eu repouso seguramente Senhor tu és o meu refúgio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate despedaçando-me não havendo quem me livre Senhor meu Deus se eu fiz o de que me culpam se nas minhas mãos há iniquidade se paguei com o mal a quem estava em paz comigo eu que poupei aquele que sem razão me oprimia persigo inimigo a minha alma e alcance-a espesinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória levanta-te Senhor na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste reúna ao seu redor de ti os povos e sobre eles remonta-te às alturas o Senhor julga os povos julga-me Senhor segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim cesse a malícia dos ímpios mas estabelece tu o justo pois sondas a mente e o coração a justo Deus Deus é o meu escudo ele é o escudo da minha casa ele é o escudo da minha família ele salva os retos de coração Deus é justo o juiz Deus que sente indignação todos os dias se o homem não se converter afiará Deus a sua espada já armou o arco tem no pronto para ele preparou já instrumentos de morte preparou suas setas inflamadas eis que o ímpio está com dores de iniquidade concebeu a malícia e dá luz a mentira abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz a sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência eu porém renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo ó Deus toda a minha vida está diante de Ti venha guardar o meu pé e que nessa noite dê sono enquanto eu estiver dormindo o Senhor trabalhe na minha vida o Senhor trabalhe na minha causa e o Senhor trabalhe em favor de mim que toda mentira invenção calúnia inveja malfazejo e até mesmo orações contrárias contra a minha vida minha casa e minha prosperidade caia por terra que tudo aquilo Senhor que resiste a minha pessoa tudo aquilo que resiste o meu progresso o meu sucesso a minha prosperidade venha a ser repreendido agora na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo nós cancelamos completamente tudo aquilo que está contra nós tudo aquilo que se levantou contra nós tudo aquilo que os nossos olhos espirituais viram e que os nossos ouvidos espirituais ouviram nós desfazemos e cancelamos toda obra maligna e cremos ó Deus que tu estás à nossa frente está na nossa retaguarda a nossa direita e a nossa esquerda e sabemos ó Deus que o Senhor é o nosso refúgio como está escrito meu Deus nos salmos 11 no Senhor me refugio como dizeis pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte porque eis aí os ímpios armam o arco dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração ora destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo o Senhor está no seu santo templo nos céus tem o Senhor seu trono seus olhos estão atentos suas pálpebras sondam os filhos dos homens o Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio mas ao que ama a violência a sua alma o abomina fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre e vento abrasador será a parte do seu cálice porque o Senhor é justo ele ama a justiça os retos lhe contemplarão a face meu Deus guarda guarda cada um daqueles que confiam em Ti guarda a sua casa e peleje Senhor as suas batalhas porque Tu és o nosso auxílio ó Deus contra toda falsidade contra os lábios bajuladores e contra a mentira na boca dos perversos guarda a nossa vida Senhor e nos protege guarda-me Senhor porque é em Ti que nos refugiamos sim ó Deus em Ti confiamos e esta oração eu creio que o Senhor está cuidando de nós e está cuidando da nossa casa como o pastor que cuida das suas ovelhas o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo o Teu bordão e o Teu cajado me consolam preparas uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre Senhor eu creio que Tu estás comigo e por isso não temerei mal nenhum Tu estás comigo Senhor Tu estás comigo sim ó Deus essa é a certeza que Tu estás conosco que a Tua presença a Tua presença está nos cobrindo agora neste momento no nome de Jesus Cristo Pai lançamos toda a nossa ansiedade e preocupação sobre Ti confiando ó Deus que Tu és o Deus Todo-Poderoso que nunca falhou e que nunca falhará em Ti está a nossa esperança ó Deus em Ti socorro nosso e que tudo aquilo que eu estou enfrentando que o Senhor me dê discernimento espiritual abre os meus olhos me faz ver além me dá revelação fala comigo através dos sonhos e me ajude a ver a Sua mão em cada situação que está contra mim também te peço que o Senhor firme as minhas emoções para que elas estejam na rocha que é Cristo Pai tira toda a ansiedade de mim dá-me da Tua paz quando eu estiver perturbado acalma meu coração lanço toda a ansiedade aos Teus pés porque Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores Tu és a minha fortaleza a torre forte o Alfa e o Ômega quando eu estiver cansado irei esperar o Senhor para renovar as minhas forças a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e eu oro para que o Senhor me oriente para que eu não tome decisões erradas e não tropece e caia que a Tua presença Senhor possa ser sentida aqui no meu quarto que a Tua presença possa ser sentida aqui na minha casa e na minha vida onde eu estiver que continuamente o Senhor possa estar aquecendo o meu coração com a Tua voz e a minha casa pertence a Ti Senhor estou confiante de que Tu és um Deus fiel e que sempre será a minha luz no mais tenebroso das horas Tu és o pastor que vai me guiar durante todo o dia e você será o bom pastor que cuida de mim à noite vou dormir tranquilamente porque estou seguro Senhor Jesus nas Tuas mãos eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa oração para que a paz de Jesus inunde e transborde dentro do coração dela Senhor eu oro para que a paz de Cristo poderosa divina e santa repouse sobre o coração de todos desta casa e que neste momento Senhor Tu traga conforto descanso e refrigério pelo poder do Espírito Santo neste lar Tu és o Deus curador para todo aquele que precisa de cura conserta Senhor toca agora Senhor em corações que estão quebrados em corações ó Deus que estão agitados traga agora Senhor a Tua tranquilidade como está escrito Senhor na Tua Palavra não se turbe o Vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas Senhor liberta aqueles que estão oprimidos liberta aqueles que estão desanimados e não deixa Senhor com que ele perca a alegria com que ela perca a alegria que essa pessoa receba agora uma porção uma dose sacudida recalcada e transbordante da alegria do Espírito Santo dentro do seu ser também oro para que durante a noite o Senhor ministre força sobre a vida dessa pessoa força sobre seu coração força sobre seu corpo físico em o nome de Jesus que a tua luz Senhor a luz do Senhor esteja nos iluminando durante toda a noite lançamos sobre ti ó Deus tudo aquilo que estava nos perturbando e nos preocupando porque sabemos ó Deus que a nossa confiança em ti nos traz um futuro seguro e garantido por causa do amor interminável do Senhor Jesus Cristo a nossa fé está segura a nossa fé está ancorada no Senhor porque ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida Senhor tu tens a liberdade em nossa casa tu tens a liberdade ó Deus de falar aqui na nossa vida no nosso lar e dentro do nosso ser eu declaro Senhor a tua palavra de Romanos que diz que nem a vida nem a morte nem anjos nem principados nem potestades nem o presente nem as coisas por vir nem qualquer altura profundidade nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus tão grande que vem do Senhor Jesus Cristo Senhor eu creio nessa palavra e recebo ela no meu coração obrigado pelo teu amor incondicional obrigado pelo teu amor sem fim um amor que levou todos os meus fardos um amor que tira todo o jugo de cima de mim Senhor que a tua unção agora desça sobre essa pessoa desfazendo todo o jugo desfazendo todo o peso espiritual de cima dela remova agora todo o peso espiritual desta casa todo o peso espiritual deste escritório todo o peso espiritual que estiver sobre essa pessoa e traga agora leveza traga agora tranquilidade Senhor a nossa esperança está dentro do teu amor Senhor o Senhor é a âncora da nossa alma e como está escrito no Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes da onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor é Deus poderoso na minha vida e não deixará com que o meu pé escorregue o Senhor cuida de mim e não permitirá que ninguém me prejudique o Senhor não permitirá que o invejoso prejudique o Senhor o Senhor não permitirá que o maldoso prejudique o Senhor não permitirá que o enganador prejudique a nossa vida Senhor está totalmente guardada pelo Senhor e pelo sangue de Jesus que está sobre a nossa vida Senhor cobre o pensamento desta pessoa agora com o teu precioso sangue e que todo pensamento negativo todo pensamento ruim todo pensamento fora da vontade de Deus arranca da mente agora Senhor a nossa mente pertence ao Senhor somente a ti ó Deus somente ao Senhor tu és digno de ser adorado tu és digno de ser glorificado santo é o teu nome Senhor neste momento derrube todas as fortalezas que estiverem ao nosso redor inclusive dentro da nossa mente Senhor debaixo da unção do Espírito Santo eu oro para que esta pessoa veja a bondade do Senhor a bênção do Senhor e a prosperidade do Senhor traga um renovo agora sobre aqueles que estão cansados sobre aqueles que estão angustiados tua palavra diz Senhor vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei traga alívio a esta alma a este coração e eu oro Pai para que esta pessoa tenha sonhos proféticos nesta noite que seu ouvido esteja preparado para ouvir a voz do Senhor abre a visão espiritual dos teus filhos para que vejam o mundo espiritual e para que contemplem as tuas maravilhas Senhor tu és a nossa segurança tu és o nosso socorro é em ti que nós estamos confiados que durante esta noite Senhor os anjos do Senhor acampem-se ao redor desta casa acampem-se ao redor desta família e que ela durma em paz que ela durma um sono reparador um sono abençoado que a presença de Deus ilumine esta casa que o sol da justiça esteja sobre esta vida e que os olhos do Senhor estejam cuidando dela repreendo todo medo repreendo toda insegurança e declaro como profeta de Deus que esta pessoa está segura e protegida tu és o criador do céu e da terra tu tens todo o poder tu és soberano e é na autoridade do teu nome na autoridade de Jesus aquele que nos confiou o seu poder a sua autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum que paralisamos completamente todo o tipo agora de mover maligno contra esta vida e contra esta família nos levantamos contra todo tipo de atividade das trevas contra esta casa gerando brigas discussões descontentamento e até mesmo frieza vamos vamos contra todo mal ó Deus que está se lançando contra esta família ou se lançando contra este lugar e damos ordem para que toda ação do inimigo seja desfeita em o nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos agora ó Deus que a tua mão de poder comece a quebrar completamente toda ação maligna e aonde tiver um demônio que estiver agindo na vida dessa pessoa ou encantando algum membro da família pelo teu poder Jesus que essa ação de Satanás seja quebrada cancelamos toda obra de feitiçaria toda obra envolvendo o nome dessa pessoa envolvendo seus filhos envolvendo seu casamento envolvendo seus negócios damos ordem para que toda ação contrária seja quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo quebramos completamente a intenção do inimigo e declaramos que toda arma forjada contra esta família contra esta casa não prosperará e toda língua que ousar em juízo contra esta família contra a vida dessa pessoa Senhor desde já eu declaro ela não condenará Senhor a tua mão de poder está sobre essa pessoa que está orando junto conosco neste momento e que toda influência espiritual contra a casa toda influência espiritual contra a família seja quebrada neste exato momento paralisamos toda palavra maldita toda praga lançada todo o dardo inflamado do inimigo para enfermar para gerar confusão para gerar perturbações ou até mesmo angústia e dou ordem para que toda ação do inimigo seja quebrada pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo também pai é na autoridade do nome de Jesus que cancelo tudo aquilo que está drenando as forças e as energias dessa pessoa todo o levante de inveja todo o levante de feitiçaria todo o levante de contrariedade caia por terra em nome de Jesus Senhor arranca agora todo o mal que está drenando as forças as energias dessa pessoa eu exijo agora que todo o poder maligno toda a influência das trevas todo o mal mandado todo o derramamento de sangue contra a vida dessa pessoa eu exijo que esse mal seja quebrado pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Senhor venha agora Senhor a desfazer ó Deus todo o tipo de amarra na vida dessa pessoa todo o nó tudo o que tentar o Senhor fazer para prender ela para manter ela em cativeiro para prendê-la espiritualmente Senhor coloca a tua mão de poder agora e desfaça Pai todo o laço do diabo desfaça Senhor toda a cilada de Satanás toda a armadilha do inimigo tudo o que se prendeu a essa pessoa tudo o que se prendeu ao casamento dela ao negócio dela pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus nós oramos para que todas as cadeias do inferno sejam quebradas nós oramos para que todo o laço do inimigo seja desfeito em nome de Jesus e essa situação Pai que humanamente não tem solução essa situação Senhor que humanamente não tem como ser resolvida Senhor pelos meios aqui dessa terra nós oramos agora para que haja uma intervenção sobrenatural para que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa para que o poder de Deus agora toque na casa dessa pessoa eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo para que a intervenção do Senhor entre em ação agora para que os anjos para que os anjos do Senhor os anjos do Senhor acampem-se ao redor desta vida ao redor desta casa eu declaro Pai que tudo aquilo que se perdeu vai ser restaurado tudo aquilo Senhor que morreu vai ser ressuscitado tudo aquilo que adoeceu vai agora ser curado em nome de Jesus eu oro para que o poder criativo do nosso Deus entre em ação eu oro para que no nome do Senhor Jesus Cristo haja cura no nome do Senhor Jesus Cristo haja restauração no nome do Senhor Jesus Cristo haja restituição sobre a vida dessa pessoa sobre seu casamento sobre sua família sobre seu lar e sobre seus negócios como profeta de Deus eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo a vida de Deus começa a fluir dentro dessa casa a vida de Deus começa a fluir na alma dessa pessoa toda a depressão angústia ansiedade e aflição vão embora agora para nunca mais voltar e que a vida de Deus a paz de Deus a saúde divina entre nesta vida entre agora nesta casa que a luz de Deus ilumine esse lar que a luz de Deus entre agora nesse quarto de hospital que a luz de Deus entre dentro deste escritório que a luz de Deus entre dentro deste carro Senhor que a tua vida tome agora este ambiente tome agora este lugar tome agora esta vida e trevas sejam dissipadas trevas vão embora no nome do Senhor Jesus Cristo Senhor eu oro para que o poder do nosso Deus o poder do nosso Deus seja levantado agora nessa vida o poder do nosso Deus seja levantado dentro desta casa dentro desta família a partir de hoje eu declaro que esta casa está liberta a partir de hoje eu declaro que esta vida está liberta eu declaro em nome de Jesus que a presença de Deus está agora sobre essa pessoa você que está aí junto comigo nessa oração diga eu recebo Jesus na minha vida eu recebo a presença de Deus na minha vida eu creio na promessa de Deus e eu creio que Jesus está me dando vida abundante declare comigo eu creio que Jesus está agora aqui comigo clame e diga Jesus vem agora aonde eu estou amém e amém querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas a justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenho passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em ti na tua palavra nas tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em seus braços esta noite como a tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da tua paz Senhor porque creio Senhor que tu és o meu sustento encha a minha mente com a tua paz encha meus pensamentos com a tua paz que o meu coração transbode a tua paz Senhor e que a tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência te abençoe eu te abençoe